E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, eu voltei finalmente a fazer vídeos aqui, já tava um mês sem fazer vídeos. O último vídeo que eu fiz foi um vídeo bem rápido, assim, pra atualizar o canal. Mas, uma pergunta frequente, a galera que sai de outras localidades pra poder estudar na Trivia de Fronteira, pergunta se tem muita opção. Vamos lá. Primeiramente, eu vou colocar a cidade de Benjamin Constant, né, nessa região. Vamos colocar o Alto Solimões, assim. E Letícia também, a cidade colombiana. Cara, a opção de uma universidade lá é grande. Tem universidades privadas, mas tu vai encontrar polos EAD. Suponho, Tabatinga, acho que em Benjamin Constant também. Você vai encontrar a Unip e a Fael, já tão lá. E você pode fazer uma graduação e uma pós-graduação EAD. É bem interessante você vai lá, tem essa opção de, se você não tem tempo, trabalhar muito, então é bom você ter, fazer, né, a graduação EAD. Não tem nada contra, eu acho o sistema muito bom da EAD. Agora, se você quiser uma parada presencial, primeiramente, tem os cursos de admissão. Na universidade particular, na privada, você consegue, por meio de vestibular, tu faz uma redação e tal, como é na Unip, e você entra. Na Fael, eu não sei como é, acho que é a mesma coisa também. A Universidade Federal, que é o UFAM, primeiro você tem que fazer um exame. Você tem que estar matriculado no colégio, de preferência do Amazonas, processo seletivo do interior. Se você tirar uma boa nota, você vai lá, escolhe um curso, e você tenta para o curso que você quer. Na UFAM tem Engenharia Agrônoma, Pedagogia, Administração Pública, não sei se tem Administração de Empresas, tem mais cursos de bacharelado, tem mais opções de bacharelado. Na OEA tem o processo seletivo deles mesmo, você vai lá e concorre com a galera da sua cidade mesmo, do seu município, você concorre lá do teu polo, polo lá. Então, assim, lá tem mais opções de licenciatura. Tem licenciatura em Letras, tem licenciatura em Geografia, tem licenciatura em... acho que vai ter História agora, tem licenciatura em Pedagogia, tem bacharelado ali que é de Direito, Mercado Exterior, tem bacharelado também de Biologia, que é bacharelado ali em Licenciatura, você assina o teu... tua carteira de Biólogo e tal, tem Matemática também, e por aí vai. De vez em quando eu abri outro curso também e agora tem pós-graduação e tem mestrado. Agora, se você quer estudar na Colômbia, eu digo uma coisa, é um drama. Como no canal Isso é Colômbia fala, é um drama você estudar na Colômbia, vamos lá. O sistema público do Brasil é gratuito. Gratuito entre as, porque a gente vai pagar via imposto. Na Colômbia, o sistema público é pago. Ou seja, você vai pagar a mensalidade de acordo com o seu meio social. Se você veio de uma família pobre, você vai pagar um... Se você veio de um colégio com uma mensalidade menor, tu vai pagar uma mensalidade menor. Se você veio de um colégio com uma mensalidade muito grande, você vai pagar um valor integral, praticamente. E o valor integral, vamos supor, de um curso de Engenharia Civil, cara, equivale a um salário mínimo. Então, tipo, se você é estrangeiro e quer ir pra lá, velho, estudar no sistema público, tu não tem vez, velho. Tu vai ter que pagar um salário mínimo e tal. Porque não importa de onde você veio. Eles pensam que o estrangeiro lá tem dinheiro e ele pode pagar. Não, não, não. Quem me dera, pode ser assim, mais, não. No sistema privado não tem tanta burocracia. Tu pode até pegar uma variação, assim, de preços e tal, concorrência, valor do diploma. E por aí você vai escolhendo a tua universidade. O sistema privado lá é bem maior que o sistema público. Eu tenho umas opiniões assim. Se você quer saber, na minha opinião, se eu acho que o sistema público do Brasil tem que ser o colombiano, deixa aí sua sugestão nos comentários. É que eu vou fazer um vídeo a respeito disso. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e tamo junto.